E nada como cuidar do corpo, mas não esquecer da pele do rosto. Mesmo que você tenha uma pele maravilhosa, precisa fazer uma limpeza de pele pelo menos uma vez por mês, né Yoli? Pelo menos, pra manter uma pele saudável, viciosa, hidratada. Na Estética Nodera você faz limpeza de pele com esteticistas altamente qualificadas a quanto? R$ 25,00. R$ 25,00. Você pode andar, pode procurar, porque por aí você vai encontrar lugares que cobram o dobro praticamente pra uma limpeza de pele. Aquele Estética Nodera há 20 anos de tradição. São 5 estéticas hoje em São Paulo, cobrando um preço excelente pra você. Mãe, a gente vai falar de corpo, né? Porque toda mulher se preocupa. O verão, quer dizer, a gente tá chegando no outono, inverno, mas você já quer se preparar pro verão. Pra ficar aquele corpão. Aquele corpão no verão. No verão de 2001, né? O próximo verão tem que começar agora. Agora. Você tem que ajudar com alimentação, com cremes e também com os aparelhos da Estética Nodera. Inclusive a imagem tá aí no vídeo, com todos os equipamentos que eles possuem pra te oferecer. Pra você fazer tratamento de celulite, flacidez ou gordura localizada, uma super promoção que é a seguinte. 50 sessões por 5 parcelinhas de R$ 99,00. E tem um outro aparelho também, gente, que o pessoal procura muito, que é pra reduzir medidas. Isso. Quanto tá saindo a sessão? R$ 25,00 a sessão, mínimo de 10 sessões. Olha, o mínimo de 10 sessões a 25, reduz menos. Você fica com o corpo todo dentro desse aparelho e aí você sua muito e perde, tá? E perde medidas. E tem muita toxina. Legal, isso é ótimo. Bom, bronzeamento artificial, pra quem não quer perder a cor, mesmo no outono e no inverno, continua R$ 4,90, no mínimo de 30 sessões. Aceitam o cartão Visa e aonde você encontra Estética Nodera? Aqui no Jardim Marajoara, telefone e olhe em 5681-5652. Em Moema, 542-5988. Lá no Tatuapé, 6671-6828. Na Climação, 3277-8933. E atenção mulherada da Zona Norte. Santana, agora tem Estética Nodera pra você. E o telefone, olha, já anota aí, 6973-6727. Estética Nodera, fique linda e arrase.